Ó, vem cá, você, fim de semana tá chegando, às vezes eu costumo aí, por exemplo, pegar o fim de semana pra mexer na lâmpada de casa, vai mexer na iluminação do jardim, toma cuidado, tem gente que acha que choque de trocar lâmpada não acontece nada. Um eletricista morreu depois de levar um choque, ele caiu na piscina após o choque. Quem vai trazer as notícias pra gente e o alerta é a Patrícia Piazza. Pathy, mais uma vez, bom dia. Pathy, a gente tá com um probleminha no seu áudio, meu amor, vou pedir pra você restabelecer o áudio aí, ajusta aí pra gente, que eu vou trazer esse alerta pra você, tá? O homem tava trocando, ele era um eletricista, ou seja, um profissional, foi contratado pelo dono da casa pra trocar a lâmpada ali da área, da parte externa da casa. E aí esse homem teria saído e deixou ele lá, falou, ó, vou ali resolver o negócio e volta aqui. Na hora que voltou, Pathy, acho que agora sim, né? Ele já estava caído morto na piscina. Infelizmente, Manu, isso aconteceu no Jardim Nova Esperança, esse eletricista era um profissional, foi contratado ali pra trocar as lâmpadas da casa. E no momento em que ele levou possivelmente esse choque, ele estava fazendo a troca das lâmpadas na área externa. O dono do imóvel saiu, foi até uma ferragista e quando voltou, já encontrou o homem caído dentro da piscina sem vida. Desse homem de 50 anos de idade. Eu tô aqui com o coronel Luiz Eduardo Lobo, do Corpo de Bombeiros, que vai falar pra gente um pouco sobre essa ocorrência e trazer um alerta também sobre os riscos que se tem ao mexer com eletricidade. Bom dia pro senhor. Já se sabe exatamente o que aconteceu nesse caso? Bom dia. Bom dia. Exatamente o que causou esse óbito, a gente não tem ainda a causa, a Polícia Tec Científica foi acionada, o IML, e essa causa vai ser investigada. O que nós podemos falar é que as nossas equipes que estiveram no local, um veículo de intervenção rápida com uma médica cardiologista e um autossuporte avançado com um oficial, quando chegaram no local constataram que o corpo estava na piscina, com um fio, com uma extensão enrolada no ombro desse senhor e já em óbito. Então assim, existe a suspeita de que foi provocado por uma descarga elétrica, mas ainda não está confirmado. A gente tá falando de um profissional que tava trabalhando, ele possivelmente tinha ali as orientações, o que fazer pra se evitar um choque, mas muitas vezes a gente mesmo se arrisca em casa, né? Qual a orientação pra quem vai trocar uma simples lâmpada, pra quem vai mexer com a eletricidade? Com certeza, como você bem frisou, era um profissional. Então assim, a primeira orientação nossa, quando você vai fazer um serviço elétrico na sua residência, é contratar uma pessoa que tenha treinamento pra isso. Ao fazer pequenos reparos, às vezes até trocar uma lâmpada, que você desligue o disjuntor do local, que você desliga a chave de energia da residência, pra não correr o risco de sofrer uma descarga elétrica. Além disso, não sobrecarregar tomadas, com várias ligações, ter cuidado com fios desprotegidos e uma série de outras orientações, mas a principal delas é contratar um profissional especializado pra fazer esse tipo de serviço. Quando tem água perto, a atenção precisa ser redobrada? Com certeza, a água é um excelente condutor de eletricidade, né? Inclusive, nas máquinas de lavar, a gente precisa orientar as pessoas que nunca adentrem a máquina de lavar com a mão, com água na máquina de lavar. Você desliga ela da tomada antes de fazer isso, porque a água é um excelente condutor de eletricidade e pode estar ocasionando uma descarga elétrica e uma morte por choque. Um simples fio desencapado já pode ser motivo pra um grave acidente? É uma das maiores causas, né? Os fios e cabos desprotegidos, né? Desencapados. Então, também, orientação do corpo de movimentos pra que sejam redobrados os cuidados com essa situação. Uma pessoa recebeu uma descarga elétrica, eu tô próxima, o que eu devo fazer? Não entre em contato direto com essa pessoa, né? Então, procure desligar a chave geral ou o disjuntor do local e afastá-la desse motivo que causou, desse causador da descarga elétrica, com algum objeto isolante, que seja uma madeira, mas não tenha contato direto que você também vai sofrer a descarga elétrica. Não mexer com a eletricidade descalço também é verdade? É preciso estar ali com o calçado, talvez, emborrachado? Melhor ainda? Com certeza. São materiais que vão isolar esse risco da descarga elétrica, né? Então, também, é uma orientação importante pra gente estar passando pra população. Eu já ouvi histórias de pessoas que levaram o choque ao trocar uma lâmpada, ficaram bem e beberam água de imediato e acabaram falecendo. Não é verdade? Deve-se evitar ali consumir água? Olha, essa dica, assim, não é uma coisa que tem uma comprovação científica, né? Então, assim, o que a gente mais orienta, até pra questão de trocar lâmpada, pequenos reparos, é que você desligue a chave da residência. Desliga a chave geral, desliga o disjuntor. As pessoas subestimam o risco. Então, muitas vezes, fazem pequenos reparos na sua residência sem desligar nenhum disjuntor, sem fazer nenhum tipo de corte de energia no local. Isso aí vai favorecer a descarga elétrica, né? Então, é essa orientação que é a mais importante e que a gente passa pra população. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Uma dica simples, né, Manu? Antes de começar o trabalho, desliga o disjuntor. Você já tira qualquer risco ali de choque elétrico. Volto com você. Morro de medo do choque elétrico, Pathy. Morro de medo desses trabalhos que a gente faz caseiros, né? Muitas vezes você quer improvisar, quer fazer ele em casa. E eu acho que, sim, acontecem esses acidentes que são muitas vezes fatais. A gente não pode subestimar a força disso, a eletricidade. Obrigada, viu, pelas informações. Obrigada, tenente, também pelas informações e orientações ali pra gente.